Aô, o caminhonete está indo para o parranco A bruta está queimando ali, a Hilux aqui Está se estralando ali, não quer sair da vala Fala galera, que acompanha aí nosso canal Inverno na Transamazônica Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022 Às 18 horas, 6 da tarde Rafael está lá no quilômetro 201 Com o Zé Curubu, nosso amigo Regiels lá E hoje a gente vai fazer uma coisa mais diferente aqui Diferente, mas já aconteceu em outros vídeos Vamos mostrar para vocês Estamos aqui no trecho totalmente seco Saindo de Uruarap a placas Lá na ladeira da Lambreta Choveu bastante Já tem uma carreta lá no meio da ladeira O Rafael já me passou umas imagens lá Da carreta que estava lá, eu acredito que ainda está lá Aqui ele está no 201 e ela não passou por lá ainda E o tráfego de veículo de placas No sentido Uruarap também está bem lento Só para o carro pequeno que conseguiu passar Eu acredito que lá no quilombo 219 Possa estar trancado lá Em um lugar bem liso Que fica Eu passei no final de semana De placas para cá E dava para ver que tinham algumas marcas De carros, veículos que ficaram atolados lá Durante a semana E como a gente não fica só no trecho gravando Não trabalhamos só com isso Todos temos nossos empregos, nossos trabalhos E aí a gente não consegue registrar nem 10% do que acontece nessa rodovia Para vocês O que a gente mostra aqui é o mínimo do mínimo que acontece Trecho aqui que a gente sempre está rodando É de 250 quilômetros De estrada de chão Olha aí Os pedaço de pau ali O cara deixou cair Aqui já é um trechinho que pegou um pouquinho de chuva Então eu estava falando Trecho de 250 quilômetros de estrada de chão Às vezes a gente sai 10 quilômetros Fora aqui da cidade Ou 20 quilômetros E já encontra os atoleiros Aí você imagina nos trechos lá Para Medicilândia Para Burópolis Que é bem mais distância A gente não consegue chegar a tempo de gravar Mas praticamente Todo trecho está Ou atoleiro Ou lugar liso Que as carretas não sobem E aí vai acontecendo esses B.O.s aí É isso aí minha gente Já chegando aqui na famosa Lambreta Ladeira da Lambreta Não encontramos uma Mas já Umas três Carretas aqui Provavelmente a carreta que o Rafael me Mandou As fotos e o vídeo Ainda está lá Que é um Um bitrem Tanque De tanque Olha tem um esteirazão aqui Esteirazão é só desembarcar ele Se tiver 100% Ele Puxa o povo Mas Até os baú Pequenos estão aqui Vamos ver como é que está ali É a mesma carreta Mas dá para passar na lateral Galera está passando na lateral ali De boa É isso aí minha gente Ladeira da Lambreta O pessoal está ali Vamos ver como é que está aqui Carreta e Ônibus grande Vai ser meio difícil de passar aqui Deu uma queimada boa Já tentando subir Alguém tentou puxar ele já Na verdade Um caminhão carregado Puxar ele não conseguiu Aqui para o lado de cá Está parado Não tem caminhão Então Continuar para o lado de Placas está ruim Olha só como está o cenário aqui Gente Totalmente Diferente ali Seitou que choveu bastante Daqui para o lado de Placas Ali para trás Estava tudo limpo Aqui está só aquela Encerração Olha Chegando aqui no 194 Que é o setorzinho onde Viu muitos atoleiros A gente ficou aqui Ô meu filho Entra devagar aí Rapaz Olha só Entrou na mão certa Na curva Esse setor aqui Para quem acompanha o canal Já conhece Tem aquela arrozinha ali E o movimento de Veículos longos Tá Devagar Devagar É isso aí Meu povo Já encontrei com o Rafael aqui Bora Bora Beleza Chegamos aqui no setor Onde Está embaçado Eu sei que era 219 Talvez 219 Pode estar ruim também Mas aqui é chegando No 200 Antes do 213 Tem um baú ali Fundado Tem um caminhão Mais ali A frente Vamos já encostar ali Para ver a situação Que está É isso aí galera Estamos aqui na Transamazônica Nosso amigo aqui QRA QRA comum E aqui o nosso amigo Aqui Olha aí O cinegrafista dele Fez os registros A tentativa de tirar A carreta deles Aqui Deu uma escorregada E está meio embaçado Deu um jiripo Tentou puxar Com o caminhão Não conseguiu E aí Tem mais uns caminhões Ali para cima Aqui no 213 Cilombo 213 E aí Estão aguardando Ver se chegou Uma patroa aqui Que está lá no 224 Chegar aqui É ver se tira eles Daqui Se caiu uma chuva Aqui agora à noite O negócio embaça Caminhão Tentou passar aqui Já caiu na vala Perto do 203 193 Não sei realmente O KM aqui Está bem liso Nossa senhora Está chegando na vala Se ele continuar ali Na vala Está de cara Com a escane Vamos na pressão Vamos arrefecer a linha Está vindo Está vindo Vou afirmar a frente dele Aqui Uma vez até A caminete A dura O KM aqui 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 é duro Melhor tu ver Dá para ir descendo aí Ele não sobe ali não Não sobe jogando Pega o giro para cá 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 Ele não sobe Ele vem aqui Ele não volta mais Aqui afunda já Aqui afunda Aqui afunda Está embaçado Bem hoje de novo Já caiu ali Quebrou o paracote Está atrasando não Informaram que tinha uma máquina Do Danito ali no 224 Já estamos aqui com uma meia hora Não chegou a máquina aqui ainda Que disse que ia vir Puxar aqui os caminhões Mas ainda continua aqui Lá na Lambreta tem um baú E mais umas carretas E tem uma carreta Bitrem Com tanque Que está no meio da ladeira Veículos grandes Não estão conseguindo passar Já está formando uma fila Lá embaixo também Vamos torcer aqui Para que a patroa apareça E puxa a galera A galera está aqui Já está querendo comer Olha aí A galera está com fome Vamos dar uma guardada Se não aparecer Não tem que levar isso Para comprar uma comida É algum setor Olha aí Galera de coitê Galera de coitê O povo está aqui na pega Galera aí Olha aí Mato Grosso Aperial da Belga é show Olha aí Olha só aqui O jeito que está aí O barrozinho Mole Ali para trás Tem mais um setor Embaçado também Mas Vamos aguardar Daqui a pouco Chegou de prata Tenta passar aqui E aí E aí A bagaceira Olha aí Já tem Buburé Está atolado Ali para trás Tem mais uns atolados Ele falou Os passageiros Vamos já encostar lá Para ver Antes que escureça Não Isso aí galera Vamos Ali mais A frente Chega ali na baixa Do 213 Onde a água Passa por cima Tem umas carretas Lá embaixo Esse cotade Estava atolado Lá Alguém puxou ele Acho que foi um rapaz Na caminhonete Puxou ele ali E Estão sapateando lá Vamos chegar lá já Para ver como é que está Vamos tentar resgatar O caminhãozinho ali É a Bruta A Hilux O piscãozinho ali O pessoal cava porco Cusciano Aqui em Oruará Caiu na vala ali Está bem fundo ali Está vindo chuva Dale Chama Saiu foi ele Saiu na metade Saiu Saiu da vala ainda Saiu da vala Saiu agora Saiu agora Vai embora Lá na frente Isso Saiu 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 De boa No caminhão vai botar para passar ali Chama Onde o outro estava aqui Está bem fundo Escorrendo água Saiu para que ele não escorrega Escorrega para a vala lá Está escorregando Está escorregando Valeu Foi Foi para a vala Foi para a vala Aí alinhou Voltou para a pista Foi simbora Foi simbora Aí a máquina O outro Ele botou para pisar Foi ele Equatorial Equatorial O caminhão Chama Chama Aô Caminhão Esteja com o parâmetro A bruta está queimando ali Railux Está se estralando ali Não quer sair da vala Saiu da vala Saiu só a dianteira Vai continuar Joga para cá Joga para cá Joga para cá Joga para cá Alinhar de novo Chama Está saindo Saiu 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 Vamos engatar a cita Olha a pressão Está bom Está bom É a bruta Chama Perdão Botou Pressão Buscão passou Vou ver o porte Vai passar Não precisa de mim Não Saiu Vai Caramba Vamos boiadeiro Passou Bonito Hein Puriçocão Está brincando Vixe Maria Que ali não sei não É difícil ele não ir para a vala É isso aí Vai dar certo Vai dar certo Vai Vai cá Tchau Beleza Vamos Olha a linhada no giro dele Vai Vai E aí E aí Olha a vala A vala tá bem funda aqui Para-choque passa arrancando o mato ali É isso aí Quatro foi pra vala Quem botou foi ele Aí é bruto Motorá velho bruto Vai pra vala lá de novo Vai sair lá em cima De noite não fica muito legal a filmagem Mas dá de pegar um pouquinho do que acontece É os perigos noturnos Chama Tá patinando só o outro lado lá É não Vai não O outro tá livre lá O caminhão tá bloqueado não Tá bloqueado o caminhão ali Bloqueia ele Tá bloqueado? Tá bloqueado? Tá bloqueado? Tá bloqueado? Vai não Ele não bloqueia 100% Vai não Vai não É ele é cavalinho Ele vai botar não? Vai botar Não vai botar não Não vai botar não Não tô chegando pra mais um Ah é? É cavalinho Vai cair o cavalinho aqui Aí cavalinho Ah é? 44 cavalinho Camão Já foi pra vala Ele sai lá na frente Passado Saiu Foi-se embora Chama Beleza Ah Dejeito aí Não vai não Corregou Câmera lenta Pra engatar as duas caminhões letras E arrastar pra frente É isso aí galera Hoje 9 De fevereiro de 2022 Rafael 8h45 da noite 8h45 da noite Estamos aqui com os caminhoneiros Aqui Km 213 Trecho entre Uruara e Placas Hoje aqui Tá interditado pra Caminhões pesados Até o momento agora Nem que caminhonete passa Porque tá meio trancado aqui Se aparecer alguém pra puxar A galera já Tá aqui na cozinha Preparando aí O jantar Como eu sempre falo nos vídeos Tem que andar preparado aí com a cozinha Levar uma Uma merendinha Ó o pãozinho aí Amanhã é só fazer o café Amanhã nós vamos trazer um pão de queijo Pra eles Comer amanhã cedinho E é isso aí Choveu bastante hoje Choveu bastante hoje É Logo ali à frente 213 Naquela baixa Onde sempre a água passa Por cima lá Tem mais umas carretas A caminhonete nossa Tá lá O alerta ligado Tem um baú ali Do nosso amigo lá O QRA O QRA comum Que tá aqui ó Camisa vermelha ali O pessoal tentou tirar ele mais cedo Aí não conseguiu E amanhã cedinho a gente Dá um pulo aqui Pra ver como é que tá a situação Beleza galera Saiam prevenidos Pra Transamazônica E ainda vai chegar o pessoal Do Ouro e Prata né Mais tarde E aí vai ficar trancado aqui Vou mostrar mais ou menos aqui Ver se tá meio escuro Mas vai dar pra ver aqui Aqui o lado esquerdo Tem um caminhão Que foi pro lado do barranco Aí que tem um outro aqui E o espaço é esse aqui De passar aqui ó Tá bem Não dá pra passar aqui Por enquanto Se lá atrás Não dá pra ver aqui Mas tem umas carretas lá pra trás Não chegou ninguém aqui ainda Pra poder fazer a A fila Mas essa aí é a situação ó Aqui ó Aqui é um O lado da estrada É barranco Aqui o meio Entre as duas carretas E aqui É o outro lado Onde tá O caminhão Agarrado aqui ó Aí ó Que já é o mato O capim O Rodrigo chegou aqui Pra tentar puxar aqui ó O caminhão E olha aí Arranje zona Cadê o buraco Cadê o buraco Vai aí ó Vai Para O caminhão Não tá Tracionando não Nosso amigo Coivara Chegou aqui com o jirico Tá fazendo a puxada aqui do Do mercedão pra trás Segura Coivara Agora muda o trator lá né É pelo alinhar Tem que alinhar o jirico Senão o jirico não puxa mais ele Então vai assim mesmo Não dá pra ele que o jirico vai levando ele aqui ó Ele sobe Ele tem que direitar aqui em cima Pois é O jirico não Ele vai botar o jirico Seguindo pra ele Pode botar ele Pode ir puxando bem pra frente Pode botar Não é só alinhar Ele pode descer Pode puxar Pode puxar Coivara Pode ir Pode ir Pode ir Aê Aê Pronto Não tenta ir com o caminhão só agora Porque o caminhão tá no seco Fazer uma puxada aqui do outro caminhão Pra ver se libera Esse pedaço aqui Lá pra frente Tá trancado ainda Os motoras tão aqui Tava arrumando pra dormir E aí Fui atrás ali do jirico Pra poder puxar Tá aí ó Pega a enxada Pega a enxada aí Olha aí Olha aí Vamos pegar uma enxada Vamos pegar uma enxada e cavar galera Vamos pegar uma enxada Vamos ajudar a galera Aqui é a Transamazônica Pará Brasil Vai Vai Tá agarrado Tá agarrado Saiu Agora tem que Não Mas tá Galera Vai de fora a fora Vai atravessar de fora a fora Arrebentando nos matas Começou a sair Começou a sair Saiu fora da vala agora Vamos pegar uma enxada 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 É isso aí galera Rafaelzão já tá ali com o cabo Na mão Foi o Vara fazendo um alinhamento do Jiri Pra tirar o bicho Que ele ficou atravessadão agora aqui Vai dar certo Aí alinhou Bacana Tem que ter cuidado pra ele não cair pra cá Aí Agora vai ter que deixar ele alinhado Tem que deixar ele agora aí Pra só um lugar pra ele ficar E lá pra frente é a fila de carreta É isso aí Mais um aqui na puxada noturna Tudo no escuro Vamos sair de perto aqui do cabo Vê se vai Vai Cadê? Tá chovendo aqui o meu carro Cadê? Para Coivara Alinhando o pneu pra cá Aê Aê Vamos lá Tentativa aqui Galera Nada Nada brota Nada brota Lo que vai fazer Dois peres de alto 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 Fumaça, tem que falar para ele voltar um pouquinho Fala para ele voltar um pouco Fala para ele voltar um pouco